Uma boa noite a todos, aqui dando uma voltinha com vocês a bordo, né? A bordo aqui comigo, que eu estou na avenida Beira Rio, né? Aqui eu estou subindo em direção ao centro de João Pessoa, né? Aquela outra pista de lá, né? Que tá descendo, olha, vai vir um carro agora, tá vendo aí, ó? Elas estão indo em direção à praia, né? As praias de João Pessoa, e hoje eu estou em direção ao centro Tá bom, gente? Só mostrando pra vocês, só um pouquinho mesmo, tá? Pra o vídeo não ficar tão grande, tão longo Sei que a correria de hoje, do dia a dia, ninguém quer mais saber De vídeos muito longos, né? Um vídeozinho curto, só pra agradecer a vocês pelos inscritos, né? Pelos likes que vocês dão E a forma de agradecer é mostrando um pouquinho da noite aqui, o trânsito de João Pessoa Você vê que o trânsito de João Pessoa é sempre assim, ó Você é a noite de João Pessoa, todos os trânsitos, né? De João Pessoa, esse horário, nove, quarenta e dois, tá desse jeito Você fica uma cidade que é boa, é boa de se viver, né? Que você não passa muito tempo no trânsito Rapidinho, o trânsito é lento, o trânsito é... Lento não, o trânsito é rápido Tchau, gente, valeu, abraço